Ele vai abrir oportunidades. Primeiro, uma quantidade muito grande de vagas em universidades federais, mais de 300 mil. Depois, uma quantidade também muito grande em universidades privadas, através do ProUni, que são bolsas. E, finalmente, também um número grande de oportunidades via o FIES, que é um financiamento empréstimo estudantil. Nesse conjunto, nós ultrapassamos 900 mil vagas, que serão preenchidas através do Enem.